Hum, que som é esse? Será o som de alguém sofrendo uma vingança? Ah, mas não é uma vingancinha comum, é o som de uma pessoa sofrendo uma vingança passivo-agressiva muito bem executada. Eu tô falando de vinganças do nível de colocar um peixe na caixa de correio do ex todo santo dia. Ou recolher o cocô do cachorro por uma semana inteira e jogar no quintal do vizinho chato, só por vingança. Fala sério. Então se prepare, porque a gente vai ver algumas das melhores vinganças passivo-agressivas de todos os tempos. Não mexa com o Mark Em um dia nublado de fevereiro de 2011, o estudante universitário e empresário Mark Ball percebeu que o seu precioso MacBook Air havia sido roubado da área comum do seu alojamento. Sem encontrar os culpados, ele se conformou que teria que comprar um novo. Mas como o Mark tinha um pouco de conhecimento técnico, ele instalou um programa no computador antigo dele que enviava todos os arquivos de forma automática pra nuvem. Então algumas semanas depois, quando ele acessou esse programa com o seu novo laptop, descobriu que a pessoa que havia roubado o seu antigo MacBook estava usando o dispositivo. E todos os arquivos estavam sendo enviados pro backup que Mark tinha acesso. Ele encontrou o nome do ladrão em um dos arquivos e o denunciou de imediato à polícia. Mas então outra coisa chamou a atenção de Mark. Guardado na pasta de mídia, havia um vídeo do que parecia ser alguém dançando. Mark clicou nele e ficou surpreso. Era o ladrão. Caramba! O cara realmente sabe como mexer essa mão leve. Vendo uma oportunidade de ouro, Mark baixou o vídeo, entrou no YouTube e publicou com o título Não roube o computador de alguém que sabe usar o computador. O vídeo foi parar no Reddit rapidinho. E em poucas horas já tinha milhares de visualizações. Pouco tempo depois, o ladrão entregou o laptop roubado à polícia e enviou uma mensagem a Mark, pedindo desculpas e implorando pra que ele retirasse o vídeo do ar. Mark não ficou comovido com as desculpas. E você ainda pode ver todo o vídeo de 1 minuto e 32 segundos no YouTube até hoje. Sendo que ele já foi visualizado mais de 2 milhões e meio de vezes. Vamos dar mais uma olhadinha. Muito bom, hein? Parece que esse aí vai ser o único movimento dessa mãozinha leve daqui pra frente. Onde há fumaça? Eu não costumo julgar as pessoas. Uma vez eu até conheci um cara que colocava pasta de amendoim em sanduíche de sardinha. E nós ainda somos amigos. Mas isso é porque ele não me obriga a comer essa monstruosidade culinária. Mas o usuário do Reddit, IntrapidAD, passou por uma experiência bem diferente. Ele morava em um prédio de apartamentos e os vizinhos do andar de baixo costumavam ficar na varanda a noite toda fumando. Isso não seria um problema, a não ser pelo fato de a fumaça entrar pelo sistema de ventilação e infestar o apartamento todo. No início, Intrapid tentou pedir com educação que eles fossem pra área de fumantes do prédio. Mas depois de semanas sendo ignorado, ele decidiu resolver o problema por conta própria. E comprou uma pistola d'água gigante. Na noite seguinte, ele esperou em seu apartamento até escurecer. E dito e feito, o habitual cheiro rançoso de fumaça invadiu o lugar. Mas dessa vez ele tava preparado. Ele foi na ponta dos pés até a sua própria varanda, apontou a pistola d'água pros fumantes lá embaixo e lançou um jato de vingança líquida e gelada sobre eles. No mesmo instante, os vizinhos começaram a gritar e derrubaram os cigarros de susto. Intrapid correu de volta pro apartamento, mal conseguindo segurar o riso. No dia seguinte, ele viu os vizinhos do lado de fora do prédio e os cumprimentou cheio de bom humor. Mas nenhum deles retribuiu a gentileza. Na verdade, eles começaram a acusá-lo pelo ocorrido. Mas Intrapid apenas negou as acusações. Perguntou se eles tinham certeza de que não tava chovendo e seguiu o caminho dele. E você pode ir parando aí. Não vai esquecer de apertar os botões curtir e se inscrever. Não me dê motivos pra eu querer me vingar de você. Beleza? Então, onde é que a gente tava mesmo? Pequenas pessoas, grandes vinganças. Todo mundo deveria ser tratado igualmente. Não importa a forma ou o tamanho. Mas isso nem sempre acontece. O usuário do Reddit, Windmilton, é um homem com nanismo. Uma condição genética que resulta em uma estatura baixa. Por isso, quando tá em público, ele às vezes chama atenção. Em especial de crianças, que ficam curiosas. Em geral, os pais das crianças as levam pra longe e as repreendem. Windmilton entende quando isso acontece, mesmo que o deixe um pouco triste. Mas um dia, enquanto caminhava pela rua, ele passou por uma mãe e seu filho pequeno. A criança tava fazendo birra por algum motivo. Até aí tudo normal. Mas, de repente, Windmilton percebeu que a mãe tava apontando pra ele. Parece inacreditável, mas ela tava dizendo ao filho que ele era um dos elfos do Papai Noel e que tava de olho nele. E que se a criança não se comportasse, ela ia denunciá-lo ao Papai Noel e ela não ganharia nenhum presente no Natal. Bom, uma coisa era verdade. Windmilton tava de olho neles. E ele não tava feliz. Um dos duendes do Papai Noel, tentando conter a raiva, ele já tava quase seguindo em frente quando notou o nome da criança em um chaveiro na mochila. E um plano maléfico apareceu na cabeça dele. Ele se aproximou do garoto que tava chorando, sorriu e disse Tá tudo bem, Hunter. Você já tá na lista das crianças boazinhas. Papai Noel vai te dar um iPad novinho no Natal. Sem mais nem menos, a birra do Hunter acabou. Por outro lado, a mãe parecia tá prestes a chorar. Prioridades Quando você tá de férias, não tem nada melhor do que relaxar na praia. Ainda mais se você tiver o lugar todo só pra você. Mas o que fazer se assim que você se sentar pra relaxar, um casal vier se sentar bem na sua frente? Quer dizer, na prática, é claro que eles não tão fazendo nada errado. Mas fala sério, né? Eles poderiam escolher qualquer outro lugar. O usuário do TikTok, Madison Trigot, e seus familiares viveram essa mesma situação no verão de 2022. E o que foi que eles fizeram? Dá só uma olhada. Tá, mas como é que jogar um punhado de salgadinho perto do casal poderia resolver esse problema? Bom, acontece que quase de imediato um bando de aves famintas desceu em cima do casal intrometido pra devorar as batatinhas fritas. O casal logo saiu dali e a família de Madison pôde voltar a aproveitar a vista pro mar. Genial! Mas nada me tira a impressão de que se eu tentasse fazer isso, tudo que eu ia conseguir é alguém me atacando com uma pazinha de plástico ou alguma coisa parecida. Chutando o balde Desde a escola até o trabalho no escritório, muitas vezes a gente é obrigado a conviver a semana inteira com pessoas que a gente gostaria de evitar na rua. O usuário do Reddit, okpresent5608, sabe muito bem disso. Ele trabalha na construção civil e no seu horário de almoço sempre senta no refeitório pra comer com seus colegas de trabalho. Ele costumava usar sempre o mesmo balde como assento, só que um dia um dos seus colegas decidiu que seria muito engraçado chutar o balde com toda a força possível, bem na hora que ele se sentasse. O balde voou pelo refeitório e o nosso herói teve que ir até lá pegá-lo de volta. Enquanto isso, todos riam da situação. Nas primeiras vezes em que isso aconteceu, ele até achou engraçado também, mas depois da sétima vez ele já tava sem paciência. Então, quando tava sozinho, o homem pegou o balde de sempre, cortou o fundo e o colocou de volta no chão. Em seguida, ele encheu o balde até a borda com porcas e parafusos, colocou a tampa de volta e retornou ao trabalho. Mais tarde naquele dia, todo mundo foi almoçar como de costume. E como sempre, o chutador de balde irritante foi fazer o que fazia de melhor. Só que dessa vez, quando seu pé atingiu o balde, ele sentiu o impacto e deu um pulo pra trás assustado. Indignado por não ter conseguido chutar o balde pro outro lado do refeitório, o chutador de baldes tentou agarrar a alça e arremessar. Mas assim que ele o puxou, todas as porcas e parafusos se espalharam pelo chão. Foi uma verdadeira bagunça. Então, o nosso herói sorriu, puxou uma cadeira desmontável que ele havia trazido e disse E aí, vai arrumar essa bagunça? Mais uma vez, todo mundo tava rindo. Com exceção do cara que chutava o balde. A ira do vovô Ife A bíblia nos ensina a amar o próximo. Mas e se o tal do próximo deixa o cachorro dele correr por todo o seu gramado e fazer um grande número 2 nele? O avô da usuária do Reddit, love2read5000, se viu nessa situação há algum tempo. O velhinho já tinha pego o cachorro no flagra diversas vezes. E ele sempre saía e gritava com o dono pra ele limpar a sujeira. Essa situação se repetiu por incontáveis vezes. Até que um dia o vovô decidiu parar de sair e gritar. Em vez disso, ele começou a sair depois que o cachorro tinha ido embora. E a pegar os bombonzinhos marrons ele mesmo. Talvez o idoso tivesse desistido de brigar. Mas não, ele tava longe de ter desistido. Depois de um mês mais ou menos, a sua neta tava visitando quando notou que o avô tava carregando um balde de tinta de 20 litros pro outro lado da rua. Em direção ao jardim do vizinho, que não por acaso tava levando o cachorro pra passear. Quando o vovô Ife chegou lá, parou bem na frente do vizinho, olhou bem nos olhos dele e despejou o conteúdo do balde. O vizinho engasgou e recuou horrorizado. Era cocô, mas não era um cocô qualquer. Era o mesmo cocô que o seu cachorro vinha deixando no jardim no último mês. E você pode apostar que tava fedendo. O mais engraçado é que depois disso a neta nunca mais viu cocô no gramado do avô. Pokecadeira Pokémon é um jogo de cartas, é um programa de TV, é um videogame, é quase um império a essa altura. E sabe por quê? Porque ele tem uma legião de fãs leais que levam o lema temos que pegar muito a sério e fazem qualquer coisa por esses bichinhos. E eu quero dizer qualquer coisa mesmo. Em 2017, um garoto descobriu isso da maneira mais difícil. Seus dois irmãos mais velhos estavam sentados na sala de estar, distribuindo suas coleções de cartas no chão pra compará-las. Mas o irmão mais novo tava mais interessado em pegar as cartas e jogá-las pela sala. E o que foi que eu te falei sobre os fãs de Pokémon? Isso mesmo. Eles são implacáveis. E como era de se esperar, eles não gostaram muito de ter a sua diversão arruinada. Então a resposta deles foi... Bom, dá uma olhada. Isso mesmo. Eles prenderam o irmão com fita adesiva numa cadeira. Aposto que depois dessa ele nunca mais mexeu nas cartas. Quando você é criança, não tem nada mais divertido do que brincar na casa dos seus amigos. A não ser, é claro, que os pais deles sejam infernais. E Cecil, uma mãe solteira, percebeu que a sua filha tava passando por essa situação em 2022. Cecil nunca gostou dos pais de uma das amigas da sua filha. O pai, Mike, parecia desprezível. E a mãe, Sharon, era arrogante, mal educada e preconceituosa. Mas sua filha se dava bem com a amiga e, por isso, Cecil a deixava ir lá brincar. Até que um dia, sua filha voltou pra casa chorando. A menina era exigente com a comida. E, ao que parece, Sharon tinha lhe dado uma bronca por ter trazido a sua própria comida naquele dia. Além disso, ela também tava insistindo pra que a filha de Cecil fosse à escola dominical com ela. Apesar de Cecil e sua filha não serem religiosas. Bom, ela não gostou nada disso. Então, ela ligou pra Sharon. E, depois de uma discussão acalorada, as duas mães concordaram que as meninas só brincariam na casa de Cecil dali em diante. Mas você acha que acabou aí? Calma que piora. No fim de semana seguinte, Sharon chegou à casa de Cecil com sua filha. Mas, assim que ela abriu a porta, a outra mãe entrou de supetão e começou a fazer um discurso furioso. Sharon achava que, como Cecil era mãe solteira, ela era incapaz de tomar boas decisões e era uma má influência pras meninas. E ela disse isso em alto e bom som, na frente de todo mundo. Então, ela pegou a filha e saiu batendo a porta. Mas Cecil recebeu esse ato como uma declaração de guerra. Na mesma noite, ela criou uma conta falsa no Facebook, fingindo ser uma jovem atraente. E começou a enviar mensagens pro marido de Sharon, o Mike. Acontece que ele era tão desprezível quanto ela pensava. Mike respondeu de imediato, a princípio em tom de flerte. Mas, logo deu a entender que queria... é, mais do que bater papo. Bingo! Cecil tirou um print da conversa e a enviou pra Sharon. Sharon não respondeu, mas na manhã seguinte, Cecil viu o Mike saindo de casa com uma mala e dirigindo sem rumo. Ele voltou alguns dias depois. Ou seja, Cecil não destruiu o casamento deles. Mas, com certeza, o abalou. Essa história tem uma moral dupla. Não seja um babaca julgador e também não seja um babaca safado. Capite? Correspondência suspeita Terminar um relacionamento é ruim, mas quando é a outra pessoa que termina com você é ainda pior. Depois de passar por um término muito ruim, a tiktoker britânica Katie Beresford decidiu que em vez de apenas seguir em frente, ela precisava se vingar. Você pode estar se perguntando, tá, mas como? Bom, olha isso. É isso aí mesmo. Ela colocou um peixe cru na portinha da caixa de correio do seu ex. E não foi só uma vez. Ela fez isso todo santo dia, por sabe-se lá quanto tempo. A gente não sabe com certeza o que o ex dela fez. Mas o nível de dedicação aqui parece um pouco suspeito, né? Então eu pesquisei um pouquinho mais e parece que as suspeitas são reais. Na verdade, ela não enviou peixe pro seu ex todo dia. Ela só disse que fez isso pra ganhar fama no tiktok. Mas ela com certeza fez isso pelo menos uma vez. E eu espero que depois dessa ela tenha percebido que há muito mais peixes no mar. Vamos falar sobre puns. Tem um ditado muito sábio e antigo. Como é que era mesmo? Ah, é... Puns são engraçados não importa a sua idade. Mas eles também podem ser as coisas mais horríveis que um ser humano pode sentir. E a usuária do Reddit Gonzoisexy sabe disso muito bem. Gonzo trabalhava em um escritório onde se dava bem com quase todo mundo. Com exceção de uma colega de trabalho chamada Jasmine. Jasmine fazia de tudo pra mostrar a Gonzo o quanto não gostava dela. Ao que parece, ela era muito gordinha, muito quieta, muito tudo. Então um dia, em uma tentativa de fazer as pazes, Gonzo lhe trouxe um trevo de quatro folhas. Embora isso pareça um pouco estranho, ela quis fazer isso como um gesto educado. Qual foi a reação de Jasmine? Ela teve um ataque de nervos no meio do escritório e gritou que tem medo de plantas. Tá bom. Aquela foi a gota d'água pra Gonzo. Acontece que ela tem um estômago muito sensível. E certos alimentos fazem com que o seu intestino fique meio irritado. Então, quando chegou em casa, ela comeu um monte desses alimentos. No dia seguinte, ela passou pela mesa de Jasmine e soltou o peido mais mortal e fedorento que você poderia imaginar. E ela repetia isso toda vez que levantava. Não só naquele dia, mas durante toda a semana. Ela passava repetidas vezes e lançava as suas bombas intestinais. Era um verdadeiro apocalipse fedorento. Por incrível que pareça, Jasmine não reagiu nenhuma vez ao ataque. Mas Gonzo sabia que ela deveria ter sentido o cheiro deles. Era impossível não sentir. Digamos que no fim daquela semana, Jasmine com certeza não estava cheirando a flores. Quatro queijos com escamas extras. Ninguém gosta de ladrões. Mas se você já teve que dividir um alojamento, sabe que esse é o local de caça favorito dos ladrões de comida. Só que em 2016, uma estudante britânica, que eu vou chamar de Sarah, encontrou uma colega de quarto bem ruim. Que não roubava toda a comida, mas sempre dava uma ou duas mordidas antes de colocar a comida de volta na geladeira. A gota d'água foi quando Sarah encontrou uma única e enorme mordida em seu pedaço de queijo novinho em folha. Não tinha mais jeito. Sarah precisava pôr um fim àquela situação. Furiosa, a nossa aluna injustiçada elaborou o plano diabólico pra se vingar. Primeiro passo, comprar uma pizza pra levar. Segundo passo, remover com cuidado o recheio das fatias de pizza. Agora o terceiro passo é onde a coisa fica interessante. E bem nojenta. Acontece que na manhã anterior, Sarah tinha visto alguns lagartos mortos na beira da estrada perto da sua casa. Então ela voltou, pegou os lagartos e... Bom, aposto que você consegue adivinhar onde é que ela colocou. Isso mesmo, na pizza. Que nojo! Então ela reaqueceu a pizza no micro-ondas e o queijo selou os bichinhos na massa. De modo que era quase impossível notar que tinha algo errado. Depois foi só guardar a pizza na geladeira e esperar. Na manhã seguinte, Sarah foi até a cozinha e de fato, lá tava a caixa de pizza, aberta em cima da bancada. Uma fatia tinha sido devorada inteiramente e a segunda fatia tava pela metade. Um pedaço nojento de lagarto preso em um dos lados. Que horror! Sarah então colocou um bilhete na geladeira com fotos de todo o processo, revelando à ladra de alimentos que ela havia comido lagarto morto. Cara, nem eu sei o que dizer sobre isso. Parece que a vingança é um prato que se come com escamas. Treinado para vingança Se você já viajou em um trem lotado, sabe como é importante garantir seu assento com antecedência. Afinal, ninguém quer ficar em pé durante uma viagem longa. O usuário do Reddit, Magnus Forry, sabe muito bem disso. E por esse motivo, reservou um assento pra sua viagem de 4 horas de Edimburgo a Londres com bastante antecedência. Mas quando embarcou no trem, percebeu que alguém tava sentado no seu lugar. E não era um lugar qualquer. Era um lugar na janela e com uma mesa. Um espaço privilegiado quando se trata de trens. Ele pediu ao homem que lhe devolvesse o assento, mas ele se recusou de maneira grosseira. Então, Magnus pediu ajuda a um funcionário. O funcionário, por sua vez, pediu que o homem saísse, mas ele se recusou de novo. E agora? Perguntou Magnus. O funcionário deu de ombros e disse, você vai ter que encontrar outro assento. Eu não posso tirar ele do lugar. E a polícia não vai vir só pra tirar alguém de um assento. E isso deixou Magnus bem irritado. Os vagões normais do trem estavam tão cheios que não havia nenhum outro assento pra ocupar. Tudo bem, ele falou. Eu vou me sentar na primeira classe. Ele pegou suas coisas e tava prestes a embarcar quando o funcionário gritou, você não pode fazer isso. Você não tem uma reserva pra primeira classe. Pois bem, Magnus sabia muito bem o que responder. Ah, você poderia chamar a polícia. Mas parece que eles não vão vir só pra tirar alguém de um assento, né? E com isso, ele foi até o vagão da primeira classe, se sentou e teve uma das melhores viagens da vida. Essa sim foi uma vingança de primeira classe. Só uma pegadinha. Seja trabalhando em um escritório ou estudando na escola, a rotina diária pode ser bem monótona. Então, que jeito melhor de animar as coisas do que com uma pegadinha engraçada e inofensiva. Mas às vezes as pessoas levam isso longe demais. E quando isso acontece, elas podem acabar recebendo algo muito pior como vingança. De acordo com uma publicação antiga de 2007 em um fórum, um funcionário de uma central de atendimento roubou um bolinho de dentro da marmita de um colega de trabalho. E qual foi a reação da pessoa prejudicada? Bom, ela se esforçou ao máximo pra garantir que isso nunca mais acontecesse. Como? Comprando uma quantidade enorme de bolinhos e enchendo todo o cubículo do infrator com eles, claro. Isso aí ficou uma obra de arte. Tá, eu admito. É provável que essa história seja falsa. Pra começar, basta dar um zoom pra ver as bordas das caixas de papelão. Parece que esse cubículo foi preenchido com caixas vazias. E os bolinhos foram colocados nas laterais e na parte de cima pra fazer essa brincadeira parecer muito mais verídica do que é de fato. Verdadeiro ou falso, eu não ia querer ser vítima desse próximo ato de vingança passivo-agressiva. Em 2006, o usuário do Reddit, Steve Reeves, morava num alojamento compartilhado e adorava pregar peças no orientador residente. Um dia, ele e os seus colegas colaram um colchão na porta do dormitório e acharam que tinham feito a melhor das pegadinhas. Mas o conselheiro foi até lá mais tarde e ignorou por completo a brincadeira, dizendo que era uma pegadinha boba e que já tinha visto coisas bem piores durante o tempo que teve lá. Steve e seus amigos decidiram que esse descaso com a brincadeira não seria tolerado. E por isso, eles retaliariam de forma grotesca. Todos eles fizeram a barba lá de baixo, se é que você me entende, e juntaram os pelos aparados pra colar na maçaneta da porta do conselheiro. Quando ele voltou pra casa, pegou a maçaneta sem olhar e a maioria dos pelos saiu na mão dele. Eca! Espero que o conselheiro não seja uma pessoa super sensível, porque não tem terapia suficiente nesse mundo capaz de me ajudar a superar o fato de ter tocado nesse show de horrores peludo. Carrinho de fuga Nada me irrita mais do que pessoas que são grosseiras com quem atende os clientes. E o usuário do Reddit, a bare sniff my head, pensa da mesma forma. Quando ele viu duas mulheres de meia idade maltratando uma jovem atendente do Walmart, ele se esforçou ao máximo pra dar a elas uma lição. As duas mulheres estavam bloqueando o caminho da atendente, com seus carrinhos carregados de compra e não quiseram se mover mesmo depois de um pedido educado. Em vez disso, elas olharam a jovem de cima a baixo e mandaram ela procurar outro caminho. Acontece que Bear não tava disposto a tolerar isso. Ele se aproximou como quem não quer nada, pegou um dos carrinhos das mulheres e saiu correndo a toda velocidade. Demorou um pouco pra que as mulheres reagissem, mas logo saíram correndo atrás dele. Então começou uma corrida selvagem, com Bear correndo pelos corredores e desviando de outros clientes, em uma tentativa de escapar das mulheres enfurecidas. E ele conseguiu. Assim que chegou ao lado oposto da loja, ele soltou o carrinho, deu meia volta e correu de volta pro seu próprio carrinho. Só que não acabou aí? Não mesmo. Acontece que o carrinho da outra mulher tava perto do dele, já que ela o havia abandonado em sua tentativa de perseguição. Bear pegou o seu próprio carrinho e o carrinho dela, e foi pra sessão de camping, onde ela jamais ia pensar em procurar. Em seguida, ele pegou alguns dos produtos que ela havia separado, colocou no seu próprio carrinho e deixou dela lá. Ele nunca mais viu as mulheres e nem a atendente da loja, e isso até cerca de um ano depois. Bear tava sentado em um restaurante com a família, quando reconheceu a garçonete que tava lhe servindo. Era a funcionária do Walmart. Ela também o reconheceu, e empolgada, ela contou o que aconteceu depois que ele foi embora naquele dia. De acordo com a garota, as duas mulheres mal educadas reclamaram com o gerente, e exigiram que Bear fosse preso. Mas a funcionária contou ao gerente o que havia acontecido, e como era de se esperar, a polícia não foi chamada. As duas mulheres saíram da loja furiosas, e a história toda se tornou uma lenda do Walmart. Então é isso aí. Respeite a equipe de atendimento ao cliente, ou você vai ter as suas compras roubadas por um justiceiro selvagem chamado Bear. Talvez. Quem sabe? Anarquia automobilística. Todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que é péssima estacionando. Alguns são apenas motoristas ruins, mas outros são meio babacas de propósito. Só que estacionar mal nem sempre fica impune. Olha o caso do proprietário desse carro. Ele foi informado de que não poderia estacionar aqui porque a vaga estava reservada para uma empresa, mas insistiu com arrogância em estacionar mesmo assim. Até aí tudo bem, mas eu quero ver ele sair dali agora. É isso aí, acontece que a empresa era especializada em andames. Ah, e sabe quem mais você não deveria irritar? Fazendeiros. Mas esse cara aqui não devia saber disso, já que decidiu bloquear a passagem de um deles para evitar uma multa por estacionar em local proibido. Mas ele levou muito mais do que uma multa quando o fazendeiro, em retaliação, jogou um monte de esterco de vaca na caminhonete dele. Que bosta, hein? É isso aí, estacionar mal fede. Uma mulher desprezada. Dizem que nem o inferno é capaz de superar a fúria de uma mulher desprezada. E depois de ouvir a história insana que eu tô prestes a contar, eu acho que você vai concordar. Em 2015, Laura Arnold, de Birmingham, no Reino Unido, ficou desconfiada quando seu marido Craig lhe disse que iria fazer uma viagem de negócios de duas semanas em Nova York. A viagem em si não era algo fora do comum, mas quando ele lhe deu a notícia, parecia nervoso, como se estivesse escondendo algo. Então ela deu uma olhada no celular do marido e descobriu que ele tava conversando com uma mulher de lá, que pretendia dar a ele uma recepção bem... calorosa. Laura não podia deixar isso passar impune, mas em vez de confrontar o marido, ela agiu como se tudo estivesse bem e lhe desejou uma boa viagem quando ele partiu. Só que assim que eles se despediram, o sorriso desapareceu do seu rosto e ela entrou em ação. Pelo fato dos pais de Laura terem ajudado com o dinheiro de entrada e do financiamento da casa e de Craig não ter contribuído com nada, ela não precisava da aprovação do marido pra colocá-la à venda. Você já deve ter percebido o rumo que isso aqui tá tomando. No dia seguinte, Laura anunciou a casa em um site especializado em venda rápida de imóveis e logo teve resultados. Por incrível que pareça, todo o processo foi concluído em duas semanas. Laura vendeu a casa pra ser usada como alojamento de estudantes, então pegou suas coisas e foi embora. Mas fez questão de deixar todos os pertences do marido lá, inclusive os seus equipamentos e acessórios. Quando Craig voltou da sua viagem de negócios, levou o maior susto da vida. Sua chave não entrava na fechadura e depois de tocar a campainha, ele foi recebido por um grupo de estudantes que ele nunca tinha visto antes. Ele tentou discutir e argumentar, mas foi em vão. Os documentos estavam assinados e as questões legais tinham sido resolvidas. O que aconteceu em seguida não foi revelado, mas eu imagino que o casal infeliz tenha tido uma conversa bem acalorada. Mas o que Laura falou sobre o assunto? Bom, ela se limitou a dizer que as coisas não estão indo muito bem entre a gente no momento. É, pelo jeito não. E com essa vingança infernal, a gente chega ao fim do vídeo. Mas antes de ir, diz aí nos comentários qual dessas histórias de vingança você achou mais maluca. E você, já se vingou de alguém de uma forma tão passivo-agressiva que poderia estar no próximo episódio dessa série? Como sempre, obrigado por assistir e até a próxima!